Então o Sukiô já chegou no servidor chinês, nesse vídeo eu pretendo dar todos os meus tiros, gastar meus diamantes e tudo Pra tentar pegar ele, porque cara, ele não sofreu nenhuma alteração e ele está fantástico Vamos ver se com minhas 300 gemas, que é o que normalmente consegue se pegar com muita sorte aqui no servidor chinês Eu vou conseguir, e quando eu der tiro nele também, eu vou comentando sobre as minhas expectativas sobre ele Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NerdSan, que isso aí é Awaker, então bora lá Então tá aí o Sukiô, lindíssimo, lançado, eu queria saber onde que fica a opção de tirar aqui os alto-falantes Mas enfim, a opção é diferente, eu acho Eu estou com 342 gemas, eu peguei o Camus Divino com 300 gemas, vamos ver se eu vou conseguir agora, né Então, aqui eu vou dar 340 pra ver se a restituição vai ser da hora Então teremos quase, ó, teremos 31 gemas de restituição, hein Mais duas que eu acho que eles dão aqui, de 300 gemas, é, eles dão duas gemas de restituição Então eu acho que eu vou pegar ele, nem que seja por fragmento Então bora lá com os nossos tiros Lembrando que ontem eu postei o vídeo da Persephone também, se vocês quiserem ver o vídeo da Persephone Vai estar nos cards também Então bora lá com os nossos primeiros, vamos ver se vai acrescentar personagens novos aqui No... como é que fala? Nas invocações, porque eu vi outros vídeos de invocações Onde saiu a Albafka, por exemplo, e o Alone, né Então vamos ver se eu vou conseguir aqui o Albafka, já que faltar, ó Primeiro gameplay aqui, ó Olha... anafrodite, cara Poxa, a gente até esquece que tem os 12 golds normais aqui, né Então, falando aí dele, ele não teve nenhuma alteração visível, tá Não conseguiu perceber nenhuma alteração Então, ele continua roubado, galera Ele continua roubado, já vi algumas gameplays dele E eu vou depois procurar mais gameplays dele pra trazer pra vocês, tá certo Do Sukiô comentando, mas eu posso dizer que tá roubado Amanhã sai aí o vídeo do Sukiô, ele... No DG, hoje à noite vai sair a Persephone E eu brincando com ela, tudo 1 e tudo 3 Pra vocês, beleza? Então, aguarda aí que é o vídeo da noite Ó, vamos falar então um pouquinho aqui do Sukiô O Sukiô, ele provavelmente vai se tornar um Cherun de atacantes Galera, não tem condições Se o inimigo não vir preparado com o Cauter Se você banir direitinho Ou ver que o cara não vai usar aí os Cauter dele Que é principalmente o Aldeba Divino Ó, mais um S aí, hein É... ele tá muito forte Porque ele... Primeiro até com o Aldeba Divino, né, velho Mas... não, com o Aldeba Divino O Aldeba Divino realmente é muito forte Contra ele Por causa do lance que tira a arma Mas se você tiver o controle e tal Talvez você pode esconder também Então não é tão fácil assim, ó Mais um S Dá um Cauter É, eu já tenho mil Não é tão fácil dar um Cauter nele A partir do momento que tem o time da Geflodite A menos que o inimigo tenha o Saoro e o Aldeba Divino No mesmo time, né Ele tá muito... Sabe aquela destruição que ele tava fazendo no... Servidor Chinês? É... no Servidor Chinês não Dos Duelos Sagrados Que ele dá ataque em área Arrebenta todo mundo Então... Continua nos Duelos Sagrados Então ele tá um personagem bem perigoso mesmo É... na rodada 3 Ele tem grandes chances de dar um dano absurdo, né Que ele já perdeu aí... É... bastante pontos de vida, né 60% da vida dele Então o skill 3 dele Se der Q em alguém Ele vai ser aquele personagem que se der Q em alguém Com a sua skill 2 Vai... Rebentar no dano Porque ele vai quase que... Aumentar aí 50% do seu dano Então se ele causaria aí... 150 mil Ele vai causar 225 mil Então há uma diferença muito discrepante Do dano que ele aumenta E isso... Sem pensar com o duplo turno Porque eu vi que tem muitos jogadores que estão usando ele Sem duplo turno, né É... normal, né Não ter que ser obrigado Sempre jogar com o Xun MM Sempre com a Artemis, né Artemis eu vi ele jogando com a Comp de Tapinha mesmo E... Nas outras Comp eu vi ele jogando... Ó, mais um S, hein Jogando com... Usando a skill 2 E... Death 2, velho Death 2 já tem aqui também Usando ele como... Atacante normal Gasta 3 de energia Vida segue Ah... Eu vi muito Doku divino com ele também Né Então você sabe o que isso significa, né Eu não sei até que ponto que o Doku deixa ele bufado Deixa ele bufado em todos os seus ataques e tal Eu acredito que sim Mas... Claro que o Doku divino Vocês já imaginam o estrago que o Doku divino vai fazer, né galera É... É tenso Ó, morreu Olha só Triple S, galera Triple S Tivemos uma exclamação de Atena Então vamos lá Estamos com 15 frags 17 frags agora Estamos com poucos frags Pra falar a verdade Tá bem abaixo da... Minha expectativa Que eu vou conseguir ele Eu vou ainda farmar diamante, gema Vou dar um jeito de pegar ele Mesmo que eu não consiga ele... Nesses vídeos, né Ah, vai travar agora não, né Vai travar agora não, né Jogo Beleza, vai lá Mais 10 aí Só foi Lembrando que a restituição aqui não é de gemas É de fragmento, tá Então... Olha... Cara, olha esse tanto de S, galera Olha esse tanto de S É o drop rate aqui do servidor chinês É lindo, é lindo Quer dizer, embora da Persephone Deio bem ruim, né Eu tô elogiando aqui Mas a Persephone Foi uma negação Inclusive, vamos falar um pouquinho aqui Do canal NemLives Eu... Talvez... Eu vou postar o compilado De todas as minhas 40 diárias aqui No... NemPlay Porque eu vou começar uma nova saga De vídeos Pra essa semana E semana que vem Lá no NemLives Que vai ser do Elder Wing Eu vou jogar Elder Wing Em live, tá Então hoje eu devo estar jogando Talvez umas 10 horas É umas 11 horas Mais um S, hein Mais um S Olha... Ah não, é os outros S ainda Que tem delay E devo passar tarde De 1 a 5 Jogando Elder Wing Porque eu vou Jogar ele até zerar Quem tiver na live Me deseja de sorte Pra eu morrer no máximo Uma vez no chefe, né Porque eu não sou acostumado A jogar seus likes Vai ser praticamente O primeiro seus likes Que eu vou jogar Na vida E eu pretendo fazer Um compilado de vídeos, né Lá no NemLives Pra teste E é isso Então Essa semana aí Vai ser Elder Wing Hoje, amanhã Vamos jogar aí Até zerar o jogo E conhecer tudo Que o jogo pode oferecer Que eu descobri também Ou que a galera Dá aquela moralzinha Lá pra mim Então Eu vou Gravar os 40 diárias Acho que eu meti o Shijima aqui Vamos ver As 40 diárias E vou postar Assim que eu pegar A Persephone E aí eu Faço aquele compilado Do tanto que eu peguei Na conta secundária E quanto que eu peguei Na conta primária Mas vamos lá Cara Essa apresentação Do Shijima Ela é muito Estilosa É muito estilosa Tá faltando Eu pegar um Hypnus Aqui, né É mesmo Aquele pegar Era um Hypnus Nossa Faz falta demais O Hypnus Aqui Vamos ver Se eu tinha Shijima Ou não É, não tinha Shijima Shijima é novo Na conta Ativou os vínculos Então vamos lá Vamos lá Que ainda nós Estamos na metade Praticamente Das invocações Aí Cadê? Aqui não vai vir nada Não apareceu spoilers Nem nada Cara, um fragmento Não, me ajuda aí Dois fragmentos Agora vai vir um Eu não tô confiante Que eu vou conseguir Por fragmento não Se não vir a carta Inteira do Shikyo Fala sério Honrada, velho Triste demais, hein Tá vindo muito pouco Fragmento pro meu gosto Nesse Nesse banner aqui Infelizmente Vamos ver Parece que vai vir mais um aqui Que o outro foi do Radar, né Cara Quem quiser contar A quantidade Ah, não foi Aquele deve ser o Radar Então Quem quiser contar A quantidade de essa Que eu já perdi as contas Mas vem muito essa aqui, né Porque até mesmo A pool aqui É muito mais Cheia de personagem, né Aqui o personagem Já vai pro banner Saiu do banner E tá Pra pegar lá Nem play aí Esse aí foi o Seio Divino De novo Eu quero uma armadura Parecida, tá Mas É do Shikyo Da taça Vamos lá Veio nada Desta vez Dois fragmentos Vamos ver aqui Não é eu É Um Shikening aí E aí Comenta aí Galera Quando vocês estão vendo Eu não pegando nada Quais são suas expectativas Sobre o Shikyo Vocês estão hypados Com ele ou não Eu acredito que Ele vai ser Um Um Método Como era o cano de gêmeos Quase todo mundo Queria usar ele E tal Eu acredito que ele vai ser Assim Desse jeito Eu acredito que Dependendo da situação Ele pode se tornar Um dos Fãs favoritos, né Eu ainda Acho que ele não Deva desbancar A Pandora A comandante Mas eu acredito Que alguns jogadores Vão ficar incomodados Com ele Sim Principalmente porque Ele tá com dano Absurdo aí De Sei lá Causar um dano Altíssimo em alguém Depois estourar O ataque do Tanado Sem área, né Eu deixei ele Muito quebrado E o melhor, né Ele ainda Combina com o Lune Né Porque o Lune Aumenta o dano Cósmico Caramba Vem com o Lune Poxa Nem play Da onde Aqui, hein Será que o nem play Que é do Seio Divino Ainda, velho Beleza Estamos Faltando aqui Uma 100 gemas Porque ainda tem que pegar A restituição Olha Inclusive Vamos mostrar aqui A diferença Que eles atualizaram Ele tá bem mais bonito Aqui Pra falar a verdade Colocaram esses negócio Vermelho Como vocês podem ver Eu acho que não tinha Que eu postei lá No Nemlives E cara Eu não costumo Upar a conta aqui Do chinês Mas esse Eu vou fazer questão De gastar Todos os meus livros Eu só gastei livros Aqui no Milo Divino E vou gastar Também no E aí Eu vou pegar Eu vou ficar sem Minha restituição aqui Se eu não gastar As demais Olha só Eu não ganho Um ponto de Negócio aqui não Ó Mó tosco Vou Vamos pegar aqui É Eu acho que eu não Pego mais não Vamos ver Eu vou dar 10 diários depois Só pra otimizar As gemas aqui Pra gente preparar Pro próximo banner Então aqui Tem uma temporária Essa daqui Eu só pego uma vez A gente tem que estar aqui Só pega uma gema A cada 10 tiros aqui Ó Vamos ver os fragmentos Ó O tanto de fragmentos 52 Mais 10 Peguei com 280 E vou pegar mais 15 aqui Então Ficaria com 72 Mais 15 Ficaria com 87 Mais 4 2 de 10 É Ficaria com Nem com 100 Veio bem flop Se eu não tivesse conseguido A carta inteira Eu não teria conseguido O Sukiyo É Só lamento o tigre Mas Agora a gente vai ter Personagem novo Assim Voltar a profissional chinês Que o chinês Também estava o gato Como vocês podem ver Então galera Esses foram os vídeos Do Sukiyo Isso aí que eu tive Tenho para comentar Sobre ele Para vocês Está assim Bem da hora Vou trazer aí Os vídeos para vocês Do Sukiyo No PVP Tá certo Comenta aí O seu hype Se você escapou Para pegar Persephone Ou não Tá certo Hoje à noite Talvez seja o vídeo dele Ou amanhã No DG Que vai ser Na ordem Os dois próximos A Persephone Tudo 1 Tudo 3 E também O Sukiyo Tá certo E no caso Eu vou estar Em live 10 às 11 E de 1 À 5 Lá no canal Nem lives Link na descrição E na Twitch Nem play E acess Aguarda todos vocês Para bater papo E me ver Mitando Que a gente mita E tudo que a gente joga Lá no Elder Ring E se eu ficar perdido Vocês me ajudam Fechou? Valeu E fui E aí E aí